Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vai essa força aí, ó pessoal? Que coisa boa! Me acordei agora, fui dormir há duas horas, mas na verdade eu tô com sono, tá? Talvez eu daqui a pouco vou dormir de novo, né? Mas graças a Deus, mais um dia de vida, né? Opa! Rapaz, hoje eu vou pra uma festinha junina que tem aí, rapaz. Bicho, bicho, me convida! Rapaz, uma festinha junina. Tem pomonha, tem bolinho de milho. Ô, bolinho de milho, eu gosto demais. Que coisa boa, bolinho de milho, menino! É bom demais! É de duas horas, duas horas. Eu estou lá na festinha. Ô, coisa boa, né? Eita, menino! Vocês também estão convidados aí, na Betinha? É, 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 pode ir que hoje vai ser boa a festa, viu? Ô, coisa boa! Então, pessoal, eu acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Ou eu vou fazer o café. Pra comer um pãozinho bem quentinho, que eu vou pegar ele na padaria daqui a pouco. E botar aquele queijinho. Isso, coisa boa, né? É, comendo alguns três pãozinhos com queijo, cafézinho quentinho. Ainda vou fazer o café, pra saber, acordei agora, né? Eita, coisa boa! E aí, pessoal! Um outro dia aí pra vocês, desse sábado maravilhoso. Ô, a presença do senhor, viu? E tem mais, a Márcia, tem mais vídeo, viu? E se inscreva no meu canal, viu? E dê um joinha, legal! Obrigado, 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 obrigado! Israel e o Turi!